João, do jeito que foi desenhado, o benefício é apenas uma solução momentânea? Nem solução direito foi, porque a questão, vamos chegar do fim para buscar o começo. Quando você fala no preço do caminhão, 350 a 1 milhão de reais, e aí você tem que pôr, inclusive, um caminhão desse, os acessórios que não estão computados ali, porque o caminhoneiro, o autônomo principalmente, ele tem que comprar o caminhão, depois ele tem que pôr um monte de penduricalho para esse caminhão funcionar e ser competitivo na sua região de transporte. Poucos são aqueles que têm renda para financiar isso. Com um custo de dinheiro tão alto, com um juro tão alto, não adianta. Você olhou, fez um programa olhando a montadora e esqueceu que o consumidor final não tem dinheiro para pagar esse custo. É muito caro esse financiamento. E no momento onde a economia andando para trás, difícil. Se você olhar um outro programa, que até foi o PT que fez, no segundo governo Lula e governo Dilma, o BNDES fez um incentivo e um financiamento de caminhões e frotas, e máquinas também, enormes. Tomou. A grande renovação da frota brasileira foi essa. O que, inclusive, depois tinha tanto caminhão sobrando, tanto caminhão, que deu o problema da falta de mercadoria para transportar e aquelas greves que a gente viu e tanto perturbou a vida nacional. Então, a questão é o seguinte, você tem uma questão essencial que é a renda, a capacidade desse autônomo e mesmo das transportadoras de bancar o financiamento. Esses juros, ele impede qualquer programa de renovação de maquinário, de frota, do que for. O juro impede o crescimento. Esse é o grande problema do programa. E, além disso, o que é preciso corrigir para tornar esse programa de incentivo robusto e eficiente? Bom, primeiro, é como eu disse, você precisa ter um financiamento mais aceitável, mais amistoso, com juros mais baixos, com prazos mais longos. E você precisa também que aquele que vai comprar olhar no horizonte, que esse caminhão que ele vai comprar vai ter funcionalidade, ele vai conseguir trabalhar com esse caminhão. Porque hoje o que acontece muito é isso. O autônomo fala assim, eu vou comprar, entrar nessa dívida aí e eu vou ter frete. Esse frete vai ter o valor que eu preciso para pagar tudo isso? Ele fala, não, deixa eu aqui com o meu caminhão, eu continuo mais 10 anos com ele e faço depois.